Olá pessoal mostrando aqui para vocês essa ferramenta de grande potencial e tem uma inteligência artificial impressionante você pode usá-la nesse ativo NZDUSD você pode usar nos timeframes M30 H1 e H4 vou mostrar para você como que funciona essa configuração ela é específica dessa ferramenta específica para esse ativo tá então mostrando aqui para você como que você vai usá-la então muito prático muito objetivo tá então o mercado veio rosa tá veio veio caindo aqui ó despencando quando se tornou verde aqui ó se verde claro você posiciona a sua compra posicionou a compra mercado vai subindo você já vai garantindo o lucro também tá seja inteligente vai garantindo o lucro mercado olha o que aconteceu tá o seu stop estaria aqui abaixo do suporte nesse caso aqui você posicionaria sua venda tá ok aqui estaria no último ponto da resistência estaria o seu stop Olha o que aconteceu mercado foi despencando foi despencando você tá olha 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 o que você conseguiria você buscar você precisa movimentar e garantir já garantir o seu lucro tá segredo é garantir lucro o time frame aqui eu tô mostrando para você em H1 é o que pessoal tá nesse caso aqui se tornou verde ele posicionou tá ok buscaria pouquinho aqui mas buscaria tá nesse caso aqui nesse caso aqui ó o mercado foi lá lá embaixo né embaixo aí você já teria é já teria saído é claro né você não ia ficar né muito posicionado segredo segredo é você não não está muito tempo exposto no mercado tá saídas rápidas a nesse caso aqui ó você posicionar a compra mercado já estaria subindo e assim você vai fazendo dessa forma tá ok pessoal mostrar aqui outro time frame só para você entender tá que é uma ferramenta também de alto é potencial mostrar aqui no h4 para olha o potencial da ferramenta e nesse caso aqui você posicionar e aqui né aí o que aconteceu né funcionar e o seu stop o último ponto aqui da resistência mercado foi despencando ok nesse caso aqui nesse caso aqui se você tiver usando h4 você teria que esperar aqui ok nesse caso aqui ó stop se digitar deixaria o stop um pouquinho mais abaixo aqui olha o que aconteceu mercado subiu tá ok nesse caso aqui também se tornou verde posicionava compra mercado subiu nesse caso aqui se tornou rosa tá posicionou seu stop aqui tá no caso na venda mercado foi despencou ok toda vez que você abrir uma compra é no último ponto do suporte toda vez que você abrir uma venda no último ponto da resistência tá você colocar o seu stop ok e você já garante o lucro tá ok olha o potencial né olha o potencial dessa ferramenta você tá entendendo então é isso aí muito fácil muito prático muito objetivo e muito lucrativo então estamos à disposição para lhe ajudar estamos aqui no suporte não esqueça h4 h1 e mzd usd usd muito obrigado por se tornar nosso cliente